E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do Torel de X2 do jogo Red A Net 2 que foi feito pela Twitch do canal Games Que Não Sei. Agora fique com o vídeo. E aí, vamos lá. Evita a Smurf de ficar imaginando. Vamos embora pro jogo, né? Aqui em cima, representando, aliás, representando nada. Sempre esqueço que não tem clã aqui. Aqui nós temos jogadores The Trooper e Binota. Enquanto isso aqui embaixo, temos os jogadores Brawl Lucas e Scorpions. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver que agora o início do jogo é bem provável porque Scorpion não vai tentar novamente a mesma estratégia. Até porque agora o Binota é um lado oposto ao dele. É, pode tentar no outro a estratégia. É, mas é como você vai encher a CV ali que o Marco já tá se fechando, já construindo, começou a iniciar a construção do muro na base. Pra evitar de perder o MCV logo de cara. Só faltou o Scorpions pra fazer isso, se você for avaliar. O Scorpion também tá se fechando. Tá não, não pra mim. Tá sim. É claro que tá, Gustavo, olha a base dele. Ai, peraí, o Binota não tá se fechando, desculpa. Isso é verdade. Eu tava vendo errado, juro. Desculpa, eu vi errado, desculpa, viu? Eu vi errado, não tô brincadeira. E já tá cheio, né? Agora vamos vendo ali. A hora dessa vez, os teus dois já estão mais espertos e se fechando. Ahn... E chegando ali é o combate que tá acontecendo ali. Não vai conseguir levar aquele energia. Mas ele... Muito bem defendido pelo Brawl. Sim. Ele tá fazendo estrago, fez estrago, não fez ali o jogador? Ele foca novamente, vai levando algumas aranhas ali na base. E agora é pra pegar somente o minerador. Isso aí, cadê? Vamos ter o vendo aqui. O poder do mapa. Pra enquanto tem nenhuma novidade pro mapa, né? Nem posso falar. Mas tem um caçinha, né? Esse caça aqui vai tentando fazer estrago e não... Eu achei que ia focar... No lado... Do lado do Marcos ali. O Marcos acabou de perder um minerador. Pra aranha. Não deu tempo de consertar. Sim. Que é ruim pro Marcos, se a gente vai variar. Com certeza. A gente já fica em desvantagem, já é econômica. Desvantagem é que ele vendeu o nosso reparador. Caso o adversário repita isso, ele não vai ter como reparar. É, mas aí é bom a gente notar também, por exemplo, que o... O Scope, ele não conseguiu se aproveitar do tempo. Ele, por exemplo, fez estratégia e continua com dois Miner. Enquanto o Marcos também tem dois Miner. A essa altura do jogo, a gente pode notar, por exemplo, o final tá tido em quatro Miners. O Brawl também já tem três Miners. Então, o Scope um atacou, mas esqueceu de continuar macrando por trás. Isso aí, corretíssimo. E chegando ali, avaliando... Vocês viram ali que aconteceu, né? A aranha foi avançar e tá esperto, Brawlux. Avançando o combate ali. Ele deu um movizão, um bizão maroto. E o Brawlux está esperto. Impediu que o adversário contasse qualquer coisa com seus GIs. 4 mineradores por parte do jogador Minota. E 3 por parte do Detrooper. Scorpions ali com... A gente vê também uma grande discrepância financeira nesse caso também, né? O Brawl, por exemplo, tá com dificuldade de manter uma economia boa. E o Scope está juntando muito dinheiro, mas o Brawl agora tentando ataque, mas foi forçado recuo com o auxílio dos caças. O pior é que eu tô até vendo Subinota não tá de coreano, porque ele tá usando caça pra caramba nesse jogo. É, mas nesse caso aqui esses não é os caças, os caças são somente da Coreia. Não, tem um caça, né? Tem um caça, só que os caças são coreanos. Eles são mais fortes que esses aí no caso. Não, sim. Eu falei nesse sentido. Achei que fossem os caças da Coreia, mas não são. Entrando muito ali e chegando ali e os caças não mataram. Não acertou nem sequer um tiro no Slack. Não ia falar, não fizeram nada e agora olha o avanço. Aí o Brawl pode aproveitar do... Sim. Olha o avanço agora do Brawl para cima do seu adversário. Sim. Ele tá atirando ali e os dois adversários chegaram ali fazendo sanduíche no seu oponente. Vai sanduíche, meninão. É, o mesmo que vai acontecer uma falta de comunicação entre o Brawl e o Scorpion. Por exemplo, o Scorpion poderia ter aproveitado que o Brawl foi atacar lá em cima, antes desconcentrou o Marcos, pra ele ter tentado atacar um pouco por trás. Ele tá dando ali naquela fábrica, ele tá dando na MCV. Pra mim, o destaque é, se eles sem comunicação estão chegando nessa parte, imagina se tivesse com comunicação. Verdade. Faz nota quem que tá sem comunicação. Eles estão com comunicação meio a meio no caso, né? Por quê? Porque o quê? E ali o Scorpion vai ser totalmente negado aquele ataque dele. Tem. Isso aí. Correto, agora ali o avanço ali. O jogador Brawl Lucas tá avançando pra cima do seu oponente. Chegando ali, o Mazu Kassa entrou em ação. Os jogadores estão só se estudando mais, ninguém tá se atacando. Eu vejo que, por exemplo, o Marco já construiu uma iniciativa, já desceu aqui embaixo, pra poder minerar embaixo também. E aí a gente nota que, por exemplo, o Scorpion, ele não construiu ainda uma refinaria próxima ao Ouro. A gente pode notar que ele tem duas refinaria, só que ambas as duas estão cá embaixo, enquanto ele tá lá em cima. E ele ainda se mantém... Não construiu lá em cima ainda, porque optou por tirar mais uma fábrica. E aí, você falou tudo, falou, tá falado. E agora ali, continuando o ataque. Ele mandou seus rockets, seus oponentes. Ele tem o Flak Drone. Vamos ver como é que vai ser esse embate. Porque também tem Rhin no tanque. Então em tanque, senão o Ceronte entrou em ação. E a princípio, os soviéticos estão melhor nesse embate. E aí, a gente não perdeu essa luta não, hein. E tentou fazer um rarazinho ali, eu vi nota, mas não deu muito certo. Aliás, pegou alguns tanques com aranha. Mas... Não bota pra que é um sucesso, né. E aqui o combate tá conduzindo aqui, Deviator. Ele podia até atirar o Deviator, né. Aqui e ter matado esses marines. Esses diais, quer dizer, marines. Como é que é, Gustavo? Ele podia ter usado o Deviator pra matar esses diais ali. Desolador, no caso, né. É, desoladores. A gente nota que o Brawl, por exemplo, tá com um país iraquiano. Só que ele ainda não fez uso ainda da principal tropa iraquiana, que é o desolador. Tanto ele como o Scorpion não tá fazendo uso da unidade especial que eles possuem. É. Eu acho que é a unidade mais forte do jogo, essa unidade. E agora a gente nota que o Brawl já começou a tirar alguns desoladores. E ali a gente tava no lugar certinho porque... Olha ali o Haraski está tendo o seu adversário pra tentar matar aqueles tanques. Não conseguiu levar. Tentou matar com o Rocket 2 o seu adversário porém não conseguiu. E dormiu no ponto ali com aquele desolador. Enquanto isso, acumulou muita coisa. Ativou finalmente o desolador. E olha a aranha! Olha! Aranha avançando ali. E boa recuada. Mas duas aranhas entraram. Mas uma aranha, né. Que duas aranhas, desculpa. Uma aranha entrou. Então, lá embaixo o Benotto conseguiu... É... Sniper aquela fábrica do Brawl. E agora o Brawl, ao que tudo em dia, vai tentar ir pro tuto ou nada já. Enquanto isso, o Marco vai segurando muito bem aqui em cima. O Marco jogando com o Irak, né. Porque não é muito costume dele. Sempre foi um jogador que jogou mais com os americanos. Mas a gente nota que nesse campeonato ele tá jogando mais de Irak. Sim. Motivo, deve ter motivo. E o Benotto vai tentando atacar agora. É, a gente nota que o Benotto tem uma... Uma grande... É... É... Grande quantidade de tanques, né. Em vista do Brawl ali, no caso. Sim. E vamos ver o que vai dar aí. É. Milagre. Enquanto isso, lá do outro lado, tá tendo uma boa guerra lá também entre esse copo e o Marcos. O Marcos queimando os próprios tanques. É, é uma boa ideia, é uma boa ideia, viu. Ah, e ele pisou na bola. É uma boa ideia, que o Marcos tanque aqui, olha o combate. Do Benotto cê tá tentando avançar pra cima do seu oponente. O combate está acontecendo. E... Tá, matou. Tá, vamos lá. Eu não sei se ele matou o MCV, mas ele já fez um trago bom. Matou não. Não matou o MCV, mas pelo menos matou a fábrica do jogador. Agora o MCV ali, e quase matou o seu, na sua refinaria. E se defendeu o jogador Brown. Esse copo vai tentando avançar de novo? Vai sim. Hum, que arguilir. Olha só que avança hein rapaz. As Rocketeers podem ser muito efetivas né. Que ataque do Binotto ali. Que vai, pode limpar a base do jogador Scorpions em alguns segundos. Nossa base, a parte avançada do Scorpions. E o jogador The Trooper aproveitando pra fazer a mesma coisa no seu oponente. Detalhe que olha onde o Brown foi me pôr o MCV dele. É, aí a gente nota que o Scope ele pra ir atacar, ele ficou na dúvida se ele ia ou se ele não ia. E acabou foi no meio do caminho. E perdeu a base toda por completo. Pode que então GG a qualquer momento. Porque nem o Marco, nem o, desculpa, nem o Scope, nem o Brown tem mais... Fábrica né. Nem MCV. No entanto tem maior quantidade de tank. Bora ver o que vai rolar aí. Cara, eles tem que ir pro tudo ou nada. Que se deixar os adversários crescerem eles vão perder o jogo. Mas eles não podem fazer... É que não pode deixar muito aberto a base. Não pode perder essas construções. É mais interessante. É, o mais interessante que agora seria um base trade que nem o Binotto vai fazer. Vamos ver se ele vai conseguir levar alguma coisa ali. Enquanto isso o Scope vai subindo lá por baixo. Levando ali alguns mineradores, algumas refinarias. Vamos ver aqui por cima o avanço por baixo como é que está o confronto que está aqui. Somente a maneira que eles falam aqui. Né? Nesse caso, se eu fosse o Binotto eu preferia atacar. Tentar matar ali o Marcos. Levar também aquele isolador. Pra poder atacar. Porque eu acho que é bem pequena... A chance do Brol conseguir segurar lá. É, também concordo sentido. Olha, mas isso não muda. O fato do bombarde está acontecendo. Aqueles tanques soviados estão atacando. Aquele MCV, meu amigo. Você vai cair aquele MCV. Com dica, o Marcos vai perder o jogo. Mas a dupla vai acabar ganhando. Porque o Binotto vai conseguir salvar o jogo ainda. Sim. E o Binotto está ali chegando. Talvez o Marcos não perca o jogo, viu? Porque o Marcos ainda tem coisa. É, ele vai ter ali ainda algumas construções. Vai ter uma fábrica. Vai ter a refinaria. E vai ter uma barraca, né? Uma barraca, né? Que são necessárias. Tem. E ele agora é hora do Marcos, por exemplo, utilizar esses desoladores dele. Porque o Brol está com muitos soldados. Os soldados... Morrem instantaneamente para desolador. Sim. Tá aí. É, tudo indico. Vai ser um GG aqui. Me nota aí. O Marcos, acho que não tem que mais perder esse jogo. O Marcos, acho que não tem que mais perder esse jogo. Tira o Zonaldo ali pra ele passar. Não! É engraçado a comunicação dos dois, tá engraçado no mínimo. Descolhe o Marcos, vai ser um gerador e o seu poder. E aí ele falou que tinha, mas não falou o que, né? E aí o Gnota vai queimando os tanques dele aí do lado do próprio companheiro. O Marcos ainda não se tocou disso ainda. Sim. E pode ser que tenha um jogo ainda pela frente. A gente vê que o Gnota tá com um banco muito grande ainda. Agora sim, hein? Conseguiu lhe dar. Olha a aranha tentando avançar. Oh, caraca. Até tirei da tela aqui da aranha. O Gobar está acontecendo aqui. Olha os tanques avançando, praçando. Vamos ver como é que vai ser. Bnota e Marcos lidando já pra sobrevivência. Que é o confronto final. Esse confronto não passa o jogo. Olha o confronto ali. É tanque contra tanque. Eu vi que um tanque foi provido ali no meio. É tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado. A gente nota que o Brawl foi muito inteligente ao atacar e levar o MCV junto, né? Pra evitar o base trade nesse caso. Evitar que ele fosse morto enquanto atacava. Sim. Mas não tem jeito. Eu acho que vai ficar o GG aí agora. Não tem jeito, né? Porque esse adversário tá melhor que ele, ó. E é GG. Vitória do time. O time do. The Trooper e Binota. Boa. Oh, Gustavo. Eu vou resolver só o problema no jogo do Danilo e do Ray ali. Volte aqui já. E vamos lá porque nós temos o João na tela. Aqui embaixo nós temos uma, agora a dupla é, calma. Tá, vamo lá. Nós temos aqui no canto, no canto direito, uma dupla, jogador Scorpions e jogador Brown. Então, enquanto isso, no canto esquerdo, nós temos o jogador, jogadores Binota e Detrooper. Correto? O que que eu ouvi que o Rato tá falando? Não, o cara, não. Caraca, que ouve? Os dois tão bem, tão bem, né? Binota e LED. Eu acho que outro problema ali, o Marcos acabou construindo na base do Binota lá em cima. Sem querer. Sem querer. E agora o Binota trocou pouco espaço pra construir, né? Que esse mapa é uma puta pensado. Faz parte, cara. É, só o outro construiu na base do outro, né? Em troca. A gente nota que esse mapa, ele é tão apertado, que por exemplo, o Marcos iniciou a construção de um muro ali, só que não foi possível. Porque esse mapa, eu acho que ele é apertado ali atrás. Sim. E a Lúcia também tem um cachorrinho do Scorpion ali. Isso aí. Aquela coisa inicial, né? Aquele ataque inicial. Dá um mouse. E aí, a gente fala e pensa, né? Se aquele jogo me tivesse caído, qual teria sido? Eu acho que o resultado é que ele teria sido diferente. A forma de lantagem. Ali, o Binota já tinha perdido a MCV. Bem, correto. Aquele jogo que provavelmente ia mudar todo o aspecto do jogo, né? Se assim posso falar. Podia ser o contrário. Na minha opinião, se aquele jogo, ele não tivesse, o Binota não tivesse caído, o Binota o Marcos teria perdido aquele jogo. Por conta que o Binota já tava sem... Olha, o que eu falo, infelizmente, que a regra é regra, né? É verdade? Exato. Verdade. Eu tenho que entender, regra é regra. Se ele tivesse caído uns 10 segundos de pose, não teria dado rematch. Entendeu? Mas, ali tentou usar o caça. Sem muito sucesso, o jogador Binota. O Binota que o... O Detrovers tá com um caninho ali na base do... O Binota. Os cachorros lá parados. Sim, os cachorros paradinhos. Mas agora, Rocketeers em ação, hein? E aqui como vai estar acontecendo ali Tentou um ataque que parece que não deu muito certo Por os magadinhos O engraçado é que Uma base está toda encolhida Uma base está toda grande pra caramba Ali em cima E ali Olha o avanço Dos tanques, os tanques não se encontram ali no meio Está parecendo a fronteira da Coreia Isso aqui Né? Está parecendo a Coreia Tropa pra tudo que é lado, nenhum avança Uhum E ali, olha só Os tanques estão entrando A santa do Brawl Lucas Foi ali e matou alguma coisinha Matou alguma coisinha Tem quatro Enquanto vai em cima Entre o Brawl Lucas e o Binota Sendo um jogo muito frenético Estão se respeitando bastante Tanto o Marcos quanto o Scorpion Não tomam a iniciativa nenhum dos dois E vai dando tempo ao outro Para crescer no mundo do jogo Sim Vamos ver se um deles vai pra Sei lá Esqueci o nome Tem uma coisa que a gente pode notar Que esses jogadores aqui Aparentemente Eles não gostam muito de servir a tecnologia Sim Então, por exemplo Em torno dos cinco minutos de jogo Eles não optam ainda por tirar um laboratório Para tentar tirar alguns tanques Diferentes Talvez um Com o Fist Com o Mirage Talvez um Apocalipse Alguma super arma Apocalipse eu gosto Pena que não vem em nenhum jogo até agora Apocalipse É, eles sobem muito pouco A tecnologia deles A gente pode notar O Prolipto Um ataque com O Desolador Não deu muito certo Vou perdendo o Desolador E No Scorpion perde vários placas Por bom da aranha Isso aí E que isso também Aqui embaixo Como tá acontecendo Ali Aqui os rocketistas Não tem Toda entranhação E conseguiram Matar aquela Refinaria Do seu adversário Agora a gente nota Ali que o Scorpion já Atirou um laboratório Ali de batalha Finalmente Uma subida de tecnologia Nesse jogo Agora visto Ele vai tentar Construir alguma super arma Algo que tudo indica sim Ele acabou de tirar ali Uma anzina nuclear Pra ter muito mais energia Lembra todo mundo Que está 1 a 0 Para o time do Minota Não é Não é E ali o jogo Continua com aqueles rocketistas Entrando em ação Tá Tentou Tá Tentou fazer o que ali Atrás A gente nota A gente nota que o Braw Vai tentando levar Algumas estruturas Do Binota Só que ele esqueceu De levar um plaque junto E aí o Binota Tem bastante Locked Mas Ele poderia dar um dano Muito bom Com essa Ele vai tentar Levar o MCV E vai levar o MCV E aí já impede Que o Binota Suba a tecnologia Ou construiu Qualquer outra estrutura Ele poderia ter levado Daquele aeroporto Também Optou por recuar É Ele prefere Ter tropas seguras Pra evitar Que nem no jogo passado Problema Provavelmente Na volta Pra casa Ali o Braw Acabou perdendo Uns 3 tanques Ali pra E o O Scorpion Agora vai Com tudo Pra cima do oponente Olha só A gente percebe Que com o Racco A gente fizeram Um pouco os tanques O que acabou Ocaionando ali Perder alguns O que é ruim Né O Marcos Tem a vantagem Tá em cima do morro Né Sim E a Binota Olho Desculpou o Scorpion Tentando subir ali Sem esse Sim O Scorpion Tá sendo pra cima Do seu oponente Estalmente Aqui o Kobachari É tiro Porrada de bomba Pra tudo Que é lado Amigo É muito Tiro de tanque Ocorrendo Vê que vai dar melhor E o lado vermelho Se deu melhor Nesse confronto Como o Pablo falou Basicamente O que ajudou Ele nesse confronto Foi É o terreno superior A gente nota lá Que o Scorpion Ele retirou O laboratório De batalha Mas Não quis Subir pra uma Pra superar Já perdeu Construir A industrial plant E ela Ela deixa ali O custo de produto Mais barato E acabou Perdendo o laboratório Sim Isso aí O outro ponto A gente pode notar Também Que os dois jogadores Estão acertando Foros Escaços Ali na base E eles Não descem Ali pra baixo Para minerar Aquele diamante Do meio do mapa É que tá muito arriscado Pra fazer isso Mas tá bem É mas Por exemplo O Scorpion Poderia pelo menos Ter tirado Uma refinaria Mais próxima Desse ouro Aqui na esquerda Da base dele Que tem bastante ouro Ali ainda E ele não fez Correto O jogo Penétrico Ali Olha São ali Aqueles Paraquedistas Ali Que vão ser Basicamente Nada Né Basicamente Foram Nada Basicamente Esquece Eu falei Uma besteira Muito grande Mas os dois Jogadores Os quatro Jogadores Estão se matando Nesse Nessa hora Do jogo Nesse momento O jogo Que somente O Brawl Tem exército O Scorpion Ele tá sem exército Algum Embaixo Do ataque Do binota A gente tem que Falar Destaque Que levou Dois Dois Harvester Dele Economicamente É um dano Bem grande No seu Oponente A gente Nota Ali Que o Scorpion Ele tá Com quatro mil Acumulados Só que ele Não possui Nem sequer Uma fábrica Na base Do Brawl E ele Não tá Com Descarga Do dinheiro Observação Que esses Armados Em sério O risco Me chegaram Ali Aqueles Freques O combate Antes de ver O 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 Desse Ataque Do Marcos Aqui Ele Não Tem Nenhum Tipo De Tropa Pode Afeder A Fábrica De Ele Tá Muito Longe Da Base Principal Agora Ele Tira Uma Fábrica Em cima Aí Jandaria O jogo Conflicto Não Me Pergunta Por que Mais A Fábrica Sumida Aqui Na Reservar Por que Tem Um Tanque Promovido Ali Que Tá Dando Muita O 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 Praticamente Não Joga Mais Tem Só Uma Fábrica Ali Que O Vinota Ainda Vai Levar Ela É O 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 Pois é, minerador de ouro Não, de guerra Não, não é Warminer Sim, o nome do minerador é Warminer Só que eu gostaria E aqui o jogo aqui continua Depois esse minerador, agora foi uma brincadeira minha Viu, só por quando, sério Agora sério, o nome do minerador é Warmoner Minerador de guerra, porque ele tem uma metralhadora em cima Pra defesa contra infantaria, basicamente Certo, mas ele se torna praticamente inútil contra tanques Não, sim, ele é Mas foi só brincadeira minha ali E o jogo continua Seu adversário tá tentando avançar Vamos ver como é que vai ser Ele matou aquele Fleck e vai recuando Com seus Rocketeers, vamos ver como é que vai ser Jodob Brown contra o seu oponente Vamos ver se vai, já que acerta Acertou e matou, hein Olha aí, os mineradores contra os tanques ali É porque o Mark não teve coragem de seguir em frente Senão ele ia acabar com todos os mineradores ali Sim, corretíssimo E aí a gente nota aquela questão quando eu te falei que o Scoff tava com muito dinheiro e não tava usando E aí nota que ele morreu agora, não tem mais com quem gastar dinheiro E tá com 11 mil do banco Ah, dinheiro né, pra quê? É pra aposentadoria dele esse dinheiro E o Detroper que é esperto de tudo já tá entrando em ação agora e tá atacando seu oponente Vai ficar muito difícil segurar esse jogo Não indica que vai ser um 2x0 agora É Porque é quase impossível segurar agora Lembrando que o vencedor desse confronto Quem caiu, não, ninguém caiu Lembrando que o vencedor desse confronto vai Iniciar a final que é B.O.7 com 1x0 de vantagem Exato E chegou ali, acabou de matar o seu oponente E, hum, o Desolator foi utilizado E o Bronco não faz um mau uso dos isoladores Cara, por que o Desolator? Não entendi esse Desolator Eu acho que foi um Miss Click dele ali Né, ele fez o Kame que se dentro das tropas dele ali em combate ao consério Olha aqueles tanques entrando em ação É, tá faltando o Marcos, ele ia ajudar um pouco mais o Binota ali, né Se os times 2, não tinha como segurar com aquele quantidade de tanque Ainda todos ficam matando ainda Espeito, derrotado E, matou esse copo porque dane-se, né Esporte É, o Bronco agora não tira mais o Desolador Perdeu o seu radar Ele vai ter feito isso antes, né O jogador Ele vai ter feito isso antes, né O jogador Tem a questão de tempo agora até quinta o GG Sem contar também que esses Rocketeers aí estão sendo mortais Que mataram a economia do seu adversário E o Gretto vai tentando atacar agora o jogador O Bronco vai tentando o ataque no seu oponente Vamos ver como é que vai ser o do Binota Que sozinho tem mais tropas que ele, né O problema do Binota é que a maioria das tropas deles são todas de Rocketeers Mas isso até foi bom Porque olha só como conseguiu a vantagem O jogador Binota E agora, meu amigo Tá quase GG, hein E é GG 2 a 0 замbele 2 a 0 Mas uma parcial do outro jogo Que está acontecendo entre o Danilo e o Gelb Contra o Lord Ray e a Vadas Eu sou co-mo-mechanical 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 e bora para o jogo nós temos aqui no canto superior os jogadores escorpions e brown lucas os jogadores de trooper e binota isso é né os dois que estão mostrando um dos melhores jogos do torneio até agora o binota e o de trooper e ok o que é ímã e nós temos hora aqui chegando aqui os propens estão chegando também daqui cachorrinho atacando cachorrinho e esses dois caraca e esses dois é duas conquistas tiveram que atacar com essa mesmo hora que os cachorros por ali avançando para fazer a escolta e ver que o adversário está fazendo de uma aranha são pessoal não sei de forma de uma aranha agora ali que o jogo entre o danilo e o gelbi contra o norte rei e a barba e teve uma virada né o danilo e ganharam de dois a um de virada do lord rei da barbie e aí agora eles querem jogar transmitido então esperar acabar esse jogo deles lá contra eu e ele a gente vai ter outra opção né basicamente vamos terminar aqui você comente o jogo aqui rapidinho pode ser ele pode ser eu falei com eles aqui já para acordar lá confortaram aí o nota bah bah guri né e o jogo continua bom chegando ali eu vi em cara onde é que foi eu não sei onde foi mas alguém tentou usar paraquedista nessa brincadeira foi o binota de os paraquedistas ali em cima no canto superior direito ele vai andando para que disse agora para tentar levar esse tanque aqui do dia que essa fábrica eu acho que irá conseguir ele pode tentar levar esse consultor de viagem nesse melhor ai e chegou ali ativou ali um belo ataque do binota e aí já fica praticamente aí ele vai ter que defender com os mineradores e atrasou muito seu oponente sem contar que ele pode tentar levar aquele não conseguiu levar em acho que é levar juro um de vida não levou aquele um de vida e agora ele já vai com os tanques para cima também o o o o escopio não tem nenhuma defesa ali eu acho que esse jogo que vai ser bem mais rápido demais né aquele jogo curto né você não tem a falar nada a falar e ele vai levar o tanque eu tenho que vai levar aquele minerador que já tinha dado dano não levou vou recuar E aí tá faltando marcos jogar junto junto com ele juntar os dois ali para tentar matar isso fizeram agora vai levar mais uma vez aquela fábrica vamos ver que a fábrica tá sendo sério risco olha hoje o jogo que nós estamos vendo ali ele armou aqueles soldadinhos que de novo mataram aquela fábrica E aí é o que tu indica muito difícil o stop conseguir voltar para o jogo de modo saudável aí ficou bem complicado agora ele tá aqueles tanques ali atacando detalhe não vai no tanque ferido né só vai no tanque que tá com vida o jogador de trooper e aqueles fregues não devem ser muito bons não contra isso uma coisa que o chute e aí agora esporta já não aranha olha avanço das aranhas rapaz a linha pode ser a salvação do jogador é mais nota que o já ficou bem vulnerável agora tá a pena do minerador muito difícil conseguir voltar para o jogo é mas nada impossível nessa vida por isso que a gente vai ter mais jogo e não tá já vai ali alguns tem alguns óculos já sua base é só questão de tempo ele ter ele atacar com esses óculos e na hora que você faz trooper né detalhe ali tá com bastante dinheiro acumulado também não consegue gastar e mais uma fábrica vai cair será a não fica aqui super vai sair para salvar não só vou eles não eles devem ter falando assim né o recado deles para o jogador escopio aqui você é que tudo indica pintou o gg do lado do escopio para voltar para o jogo mais não tem refinaria vendendo tudo eu não entendi porque ele pediu a refinaria dele também não entendi ele no jogo dele não tinha acabado é ela foi muito próximo mas ainda tinha jogo ali vamos ver como é que tá vendo ali aqueles tanques estão entrando em ação em e aí o que nota vai atacar o marco ficou um pouquinho para trás faltando jogar junto a escola tá aqui fazer não tem dinheiro não tem refinaria só tá ali mesmo só ocupando espaço na marca só falta o brawn ali entrar em ação aquele e aquele caminhãozinho ali e naquele minerador ele vai cair em e chegando ali aqueles rocketeers que vão fazer o trabalho final de matar o seu oponente ali o marcos deveria levar aqueles aqueles plaques ali para deixar o binota caminho livre com os rocketeers o marcos fica meio perdido ali não sabe que atacar acaba não atacando nada mas nada muda porque ele já tá ali avançando levando aquele war miner e se ele quiser ele pode tirar agora do jogo os corpos tá aprendendo amigo em eu não entendi porque eu vou ler para aqueles dois aqueles três para morrer ali a gente tem um rocketeer promovido ali ó e olha para ele né essa história toda a gente tem um pouco surpresa com o resultado elástico desse indica aí vai ser um GG o brawn também não tem mais defesa sendo atacado pelo marcos e o brawn caiu e o brawn agora não são bem difícil né porque aqueles tanques já tô fazendo muito estrago com certeza aí serão 3 a 0 sem muita dificuldade nesse outro mapa GG GG hein rapaz e... bom... bom... assumo que tô um pouco surpreso com o resultado elástico desse jeito né esperava e aí mais um marcos vai configurando... vai confirmando o favoritismo deles né é isso aí galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook e siga-nos no twitter um abraço e tchau tchau